E não é família tradicional Jamais, boba, que eu sou obrigada É ele Pobre, 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 pás Ninguém menos Que o papai Papai, papai, papai Papai, papai, papai Papai, 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 papai Papai, 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 papai 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 Papai, papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai Fazer o que isso faz o que era a roupa do Tome. Uau! O Arupadon representando os boys trans, querida, dentro da cena do Vogue. É pra todos, querida. Bate palma, bate palma! Bate palma! Uau! Cata, ele cata na piroca aqui no Brasil. Uma salva de calma.